Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui novamente para uma novas dicas caseiras. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um arroz branco simples. É muito bom vocês saberem fazer um arroz, porque um arroz, você tendo arroz em casa, você pode fazer com uma salada para acompanhar, um bife, um peixe, um frango, qualquer coisa. O feijão já está pronto, uma verdura, um legumes, tudo precisa do arroz para acompanhar, né? E um arroz branco simples, vou ensinar um jeito bem simples mesmo. Eu não gosto de colocar nada diferente, não, porque tem gente que não gosta. Por exemplo, eu conheço muita gente que não gosta de cebola, outros gostam. Então, assim, eu ensino um jeito simples de fazer, gostoso. Se você quiser algum ingrediente, você pode colocar, entendeu? Vamos começar, olha. Você nunca pegou um arroz para fazer, primeira vez. Você vai no supermercado, você compra o pacote de arroz. É bom você saber que o arroz tipo 1 é o melhor que tem. Se você for para o arroz tipo 2, ele já é o genérico, como dizem, né? Então, por mais que você tente fazer, não fique aquele arroz soltinho, gostoso, porque o arroz tipo 2, geralmente, ele vem mais quebrado e tudo. Então, o arroz tipo 2, até é bom você lavar, que ele vem com muito amido, muita coisa. Agora, o arroz tipo 1, não, geralmente, ele não é tanta diferença de preço. A maioria dos arroz, hoje em dia, são tipo 1. Então, vamos supor, você comprou o pacotinho aqui. Como eu sempre digo nos vídeos, olha, um copo de 200 ml é muito importante ter em casa. Ele serve de medida para tudo. Então, você pega um copo de 200 ml, pode ser liso, desenhado, desde que seja desse tamanho. Então, você pega para fazer a quantidade, vamos supor, você pega o arroz, você pode guardar ele. Você saber guardar ele, ele dura 2, 3 dias. Então, já que você vai fazer, você tem pouco tempo, se você quiser fazer todo dia, tudo bem, para você sozinho. Mas se você quiser guardar, você estuda o trabalho, não tem tempo de ficar no fogão todo dia. Então, você pega 2 copos. Geralmente, eu não gosto de encher muito até na borda, não. É assim mesmo as minhas medidas, olha. Você pega 1 copo de arroz, mais outro copo. Tá vendo? Ó, 2 copos de arroz. Esse arroz aqui é tipo bom. Arroz tipo 1, a bolinha. E aqui no pacote está falando que não precisa de lavar. Se você for comprar um arroz, assim, inferior, isso aqui não é o mais caro. É um arroz comum. Dependendo de onde você mora, o arroz foi muito ruim, não tiver outra qualidade e tudo, você não puder comprar um melhor, aí você tem que pegar e tem que lavar ele. Você lava e deixa escorrer por 2 horas para poder lavar. Entendeu? Você não pode usar o arroz todo molhado, não. Senão fica difícil depois para ele ficar soltinho. Mas esse aqui é um arroz bom, já bem lavado. Está escrito na embalagem que não precisa de lavar, já está limpinho. Tá vendo? Olha, você pode ver, assim, não tem nenhum marinheiro. Marinheiro é aquele arroz quebrado, não tem bichinho, não tem nada, olha. Tá vendo? Então, arroz limpinho. Então, se tivesse um arroz sujo, se você estivesse achando que tinha alguma coisa, você balança e não sai nada, não sai um amido aqui, ó. Tá vendo? Tá limpinho, hein? Agora, quando o arroz é de categoria, assim, inferior, arroz velho, conhecido, você vai no supermercado e esquece de olhar a data, aí você tem que lavar. Aqui não. Então, você pegou 2 copos de arroz para poder fazer. Então, você pega, deixa ele aqui. Antes de você escolher o arroz, o detalhe, você esquenta uma água. Eu aprendi com a minha mãe, sempre faço isso, esquentar a água para fazer o arroz. Sabe? Porque na hora que você for jogar água, o arroz está na panela quente. Se você jogar uma água fria, dá aquela diferença termo da água fria no arroz, suja o seu fogão tudo. Então, é melhor você esquentar uma água. Aí, você pega a sua panela, você coloca... Olha a medida, eu peço pensando na medida. Você pega o óleo. E outra coisa também, o óleo aqui, ele está no vidro. Se por acaso, você usar ele todo, assim, sobrar óleo para fritar uma batata, uma coisa, ele não vai retornar para o vidro, não. Aí, você pega. É bom ter sempre em casa, eu falo sempre para vocês. Sempre é bom ter potinhos, ter vasilhas, para guardar as coisas. Então, você pode guardar ou na vasilha, o óleo está frio, né? Que sobrou, uma batata frita, uma coisa assim. Aí, você pega, guarda num pote a quantidade que sobrar. Que nem sempre você vai tirar o óleo direto, assim, né? Porque pode ter um óleo que sobrou, você usou uma vez só, você não vai jogar fora. Você vai fritar uma batata, sobrou aquele monte de óleo limpinho, você não vai jogar fora. Você vai aproveitar ele, você guarda ele numa vasilha plástica, nunca em vasilha de alumínio. É bom fazer ingredientes numa vasilha plástica. Sempre é bom. Aí, você pega, ó, para fazer o arroz, olha. Uma colher de sopa, tá vendo? Cheia de óleo. Isso é o suficiente. Aí, você mexe assim, ó. Para engajar na panela. Só uma colher. Tá vendo? Aí, você pega o arroz, que nós escolhemos. Não precisa esperar esquentar a água, que tem que estar quente. Você pega, você deixa ele aqui na... Eu pus outra panela aqui, que depois eu vou ensinar a outra receita. Aí, você pega aqui na... Coloca aqui no óleo. Aí, você despeja o arroz. Se você achar que é muito, pode diminuir a quantidade, tá? Se você achar que é muito, você pode colocar... Se você achar que é muito, você pode colocar. Só um copo. Aqui tem dois copos. Tá vendo? Tem dois copos. Aí, vamos supor, olha aqui. Presta atenção que eu vou te falar. Eu fiz de propósito, só para ensinar para vocês. Você colocou o arroz aqui na panela. Você tá achando o arroz cresce muito. Eu fiz de propósito, tá? Para poder ensinar. O arroz cresce muito. Então, você olhando aqui, ó. Ele cresce o dobro do que ele vai ficar. Ele vai crescer o dobro. Então, nessa panela aqui, o arroz vai ficar até aqui em cima, olha. Até aqui em cima que ele vai ficar. Então, tem muita quantidade de arroz. Então, eu quero fazer menos. Então, você pega um outro copo. Eu gosto de colocar copo. Aí, você pega, você guarda. Você pode tirar a quantidade que você achou que colocou demais. Que sempre é bom colocar, assim, uma quantidade que não vai transbordar da panela, que ele vai crescer. Tá vendo? Tô tirando o que eu coloquei demais, olha. Tirei meio copo. Entendeu? Mas nem toda vez que você vai fazer isso não, tá? Se você quiser fazer menos arroz ou mais, você pode fazer dois copos em panela maior. Às vezes, a gente faz essas coisas assim, para mostrar para vocês o jeito que pode salvar o que você fez. Que é a primeira vez que você tá fazendo um arroz. Segunda, não sei, né? Tá vendo? Então, essa quantidade que tá aqui, ó. Esse daqui, depois, eu guardo na geladeira tampadinho. Posso aproveitar ele depois. No dia seguinte que eu vou fazer no próximo arroz, eu aproveito aqui. Olha aqui essa quantidade, assim. Geralmente, é um terço da panela. Porque ele vai crescer, não vai transbordar. Entendeu? Aí, eu fogo alto, ó. Um fogo alto. Aí, esse tempero aqui, como eu já falei em vídeos anteriores. Esse tempero aqui é um tempero caseiro. É receita da minha avó. Eu vou ensinar no próximo vídeo, vou você fazer. Aqui já tá tudo pronto. Olha, tá o alho. Enquanto eu falo pra vocês, eu vou baixar o fogo. Nesse tempero caseiro aqui, que eu fiz assim, eu mesma, receita da minha avó, já está aqui alho, sal. Tudo já tem, tudo assim, batido aqui, olha. Pra não ter trabalho, você fica pegando o alho, descascando tudo, sujando a sua mão de alho toda hora que você for mexer no tempero, entendeu? Se você fez a unha, ou se tá com a mão limpa, não quer ficar com cheiro de alho, de comida, já deixa pronto o tempero. Eu vou ensinar a vocês no próximo vídeo como que faz. Basta no liquidificador, já deixa pronto, olha. É uma delícia esse tempero, olha. Eu fiz ele já tem uns três dias. Parece que fez, olha, agora, de tão fresquinho que tá. É um cheiro muito bom, receita da minha avó. Então, pra essa quantidade de arroz, você põe uma colher de chá. Olha essa colherzinha aqui, tá vendo? Essa colher de chá. Aí você coloca ela, olha. Esse tempero é bem bom, ele é forte, tá vendo? Não precisa ficar colocando muito. Porque esse tempero já é forte. Tá vendo? Então, de acordo com o tempero que você colocar, é a quantidade. Se você for lá no supermercado e comprar um tempero pronto, você tem que colocar o dobro dessa quantidade. Duas colheres, porque o tempero do supermercado é fraco. Tá vendo? Então, assim, depende muito do tempero que você vai usar. Entendeu? Tem gente que gosta de colocar várias variedades aqui, colocar coisas diferentes no arroz. Mas eu gosto de fazer assim, ó. É só mesmo. Olha a quantidade que colocou. Aí, sabe por que que eu tô mexendo assim? Se eu tô mexendo assim, eu tô dourando ele. Sabe? É como se estivesse fritando o arroz, né? Mas não é, olha. Tô dourando ele, desmanchando o tempero. Olha o tempero sendo desmanchado. E a água tá fervendo lá, ó. O fogo da água tá fervendo. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Aí eu vou mexendo ele assim, até no fogo alto, né? No fogo alto. Eu baixei o fogo só pra explicar pra vocês. Mas no fogo alto. Ó. Aí eu vou mexendo pra lá e pra cá assim, ó. Vou mexendo uns minutinhos. Aí enquanto isso ele tá dourando. Eu não coloquei cebola, sabe? Não coloquei... Tem gente que coloca o alho. Você pega o alho, descasca na hora, soca e amassa. Eu não gosto não, porque depois você fica com a mão cheirando a alho. É horrível, né? Você vai fazer um arroz lá e tudo. Você mexe no alho. E depois aquilo puxa sair da mão. Tem que passar algumas coisas. Poder sair da mão e tudo. Aí não. O tempero já tá pronto. Com cheirinho de alho. E a camão não está cheirando da alho. Tá? Aí eu vou mexendo assim, ó. Quando eu ver que tá mexendo. Que eu jogo ele pra cima assim, ó. Ele desce soltinho, ó. Ó, não tá descendo da rata soltinho, ó. Dá pra você ver que tá soltinho. Eu coloquei ele na vasilha que tinha óleo. Aí ficou um pouco grudadinho, né? Porque o óleo junta... É lícido, né? Então, juntou um pouco o arroz. Aí eu vou dourando assim. No ato de dourar, vai desmanchando, ó. Olha como é que ele tá descendo bem esparramado, ó. Tá vendo? Quando ele estiver nesse ponto assim... E quando eu coloquei na panela, ele ficou junto. Porque o óleo fez ele juntar. Tá dando pra entender bem, tá? Então, a primeira coisa que você faz agora também... Tá pronto, dourou ele. Você pega uma tampa. Presta atenção na tampa. Fica uma tampa perto. E quando você joga água quente... Olha aqui, pode espirrar. Aí você faz o seguinte, ó. Você tá vendo que o arroz é esse que tá? A quantidade de água quente, você põe a quantidade que quiser. Geralmente, ó. Tem um litro essa leiteira aqui. Eu ponho meio litro. Tá? Pra esquentar. Quando estiver quente... Aí eu tampo um pouquinho, se eu não sujar o fogão... Olha aqui, ó. Tem que tampar, ó. Não atirrar, olha aqui, ó. Tá vendo? Meio litro. Meio litro, se quiser saber, o copo não tem duzentos. Então, na hora de esquentar a água, você põe pra esquentar. Dois copos daquele e meio, pra esquentar. Entendeu? A gente tá mexendo. É pra poder desgarrar bem, pra ficar bem soltinho, ó. Tá vendo? É bom mexer, ó. Aí depois que mexe, ó. Você bate a colher assim, pra não ficar nada agarrado. Aí você tampa. Tá? Aí você tampa. Então, você já sabe a quantidade que nós colocamos de arroz. Você coloca assim, pra tampar. É bom você tampar todo o arroz, ó. Tá vendo? Você tampou ele todo, ó. Aí você deixa no fogo alto. Assim, tá? Aí você deixa. Se você quiser, não precisa esquentar mais água, não. Mas eu gosto de esquentar mais um pouquinho de água. No caso de precisar, tem mais um pouquinho de água que mexe. Então, você já sabe, ó. A partir do momento que você colocou a água, você tampou. Despera uns sete minutos, cinco a dez minutos. Cinco a dez. No meu deu sete. De quanto com o fogão? Aqui tem fogão, aqui tem a chama muito forte. Tem uns que a chama já é mais fraca. O meu fogão demorou sete minutos. Desses sete minutos, olha aqui. Eu tampei com aquela água, tá vendo? Olha aqui. Quando começa a dar esses buraquinhos assim, olha. Esses buraquinhos assim, é sinal que... Aí, ó. Tá quase secando a água, olha. Tá vendo? Eu tinha tampado tudo. Olha como ele cresceu. Tá vendo como o arroz cresceu? Ele tava na metade da panela, um terço da panela. Agora já tá mais acima da metade. O arroz cresce muito. Então, aqui agora eu deixo no fogo baixo, ele tava no fogo alto, né? Quando eu vi que secou, começou a dar esses buraquinhos aqui, ó. O meu foi sete minutos, eu te falei. Depende do fogão, da chama. Pode demorar de cinco a dez. O meu demorou sete. Então, eu ponho o fogo baixo, ó. Tampo. Tá vendo? Preciso pôr água, mas não, olha. Porque ainda tem água aqui ainda, ó. Tá vendo? Aquela água foi suficiente. Tá vendo? Agora, a mesma quantidade de arroz. A mesma coisa. Pra não perder tempo no vídeo, eu já deixei aqui pronto, olha. A mesma quantidade de lá. Aqui, olha. Eu pego com garfo, eu abro assim com garfo, ó. Não tem mais água, não. Tá vendo? A água secou. Então, eu dou uma provadinha, ó. Se estiver macio, pronto, acabou. Não precisa pôr mais água, mas não. Se por acaso tivesse um pouquinho duro, eu colocaria só um pouquinho de água, bem pouquinho mesmo. Essa água que tá quente aqui ainda, Esse copo meu aqui não vai estourar, não. Porque ele é próprio pra água quente, tá, gente? Eu pegaria só um pouquinho assim, se ele estivesse duro, ó. Tem gente que fala que o arroz... Eu posso pegar o fogo agora. Tem gente que fala que o arroz fica com papa, porque na hora que cabe de secar a água aqui, ó. Tá um pouquinho duro, a pessoa ponte um monte de água. Cobre de novo o arroz com água. Não é? Se estiver um pouquinho duro, uma quantidade assim já basta, ó. Pro arroz, isso aqui já não deu muito. Então, se por acaso ele estivesse duro, ó. Pra mostrar pra vocês. Eu olhei lá, secou a água. Provei, ele está duro. Aí eu colocaria só um pouquinho assim, ó. Pra acabar de cozinhar. Isso faz muita diferença no arroz. Parece que não, mas aqui é muita diferença. Você viu? Um dedo de água que eu coloquei, ó. É o suficiente pra acabar de cozinhar. Então, o outro fala assim, Ah, meu arroz com a papa. Por que ficou uma papa? Porque ficou com água demais. Um pouquinho de água já é o suficiente. Aí, ó. Estou vendo? Aí eu... Se estiver um pouquinho duro, eu tampo. A partir desse momento aqui, eu posso desligar o fogo. Sabe por quê? Dele tampado, abafado, ele já acaba de cozinhar sozinho. Ele está só um pouquinho duro. Entendeu? Eu estou dando uma explicação pra vocês. No caso aqui, já está bom. Tá? Estou falando no caso se tivesse duro. Porque ele está tampado, ele vai cozinhando tampado. Calor abafado assim, ó. Faz ele acabar de cozinhar. Tá vendo? Esse nosso aqui que nós começamos. Olha aqui. Vocês viram começando a fazer, ó. Olha aqui que delícia, ó. Aí, ó. Tá vendo? Por acaso, assim, se eu quero fazer o almoço de manhã, pra mim comer só na hora do almoço, ou quero deixar pro jantar, eu deixo adiantado, eu posso fazer o seguinte. Quando tiver só um pouquinho de água lá no fundo, só um pouquinho de água, bem pouquinho mesmo. Tá vendo? Bem pouquinho, olha. Bem pouquinho me aborbulhando. Aí eu pego e já desligo o fogo e deixo. Porque só fechado assim, já acaba de cozinhar. Os outros falam assim, ai, meu arroz tá papa. Por quê? Porque a pessoa deixa ele tampado depois de pronto. Você sabe, tampado, calor, vai cozinhando mais. Então, é bom fazer o seguinte. O arroz tá bom, tá no ponto, não tá? Tá ótimo. Então, você pega e deixa ele tampado. O copo com pano de prato, pra não ficar usando mosquitos, depende de onde você mora, não sei, né? Pode ter algum mosquito, alguma coisa. Aí você pode tampar com pano de prato. Se você abafar, ele já tá cozinhando também, ó. Esse calor aqui dentro, tampado, vai cozinhando ele. Por isso que ele fica papa. Os outros falam assim, ah, meu arroz fica abafado, fica droga, não fica nada. Olha como é que ele tá soltinho, tá vendo? É bom sempre a gente pegar um garfo, pra poder mexer no arroz. Tá vendo? Eu vou pegar com garfo. Olha como é que ele tá soltinho. Mas se eu deixar ele aqui, ó, tampado, por mais 10, 15 minutos, até pra fazer outra coisa, ele vai cozinhando. Aí ele vai cozinhando, tampado, ele vai cozinhando. Então, por isso, eu gosto de estampar, quando ele tá pronto, ó, tá sequinho, a gente faz assim, ó, se tiver duro, não gosto de falir. Põe só um pouquinho de água. A comida já tá macia, tá gostoso. Cheirando, gente, esse meu tempero é muito bom. Vou ensinar pra vocês no próximo vídeo, como faz esse tempero. Hum, uma delícia. Então, você pega o arroz, tá ótimo. Se eu tampar, ele vai cozinhando demais. Aí, depois, na hora que for comer, eu falo, nossa, meu arroz com a papa. Por que com a papa? Porque você deixou cozinhando demais. Você já tá no ponto aqui, ó, você pode colocar numa travessa, você já pode colocar no prato, você pode comer, entendeu? Se não for comer agora, você deixa destampado ele, tampa com pano de prato. Se você deixar ele tampadinho na panela assim, ele vai ficar cozinhando. Só o calor vai fazer ele cozinhar mais. Aí vira papa. Vocês estão entendendo o segredo da cozinha? Não é difícil cozinhar. Não é difícil. São dicas que ajudam muito. Aí você faz, tá soltinho, tampou, tá cozinhando, você vai comer e fala, nossa, que papa. Aí você vai comer e fala, nossa, joga na parede e ele garra. Por quê? Você deixou ele tampado depois de pronto. Então você tampa, aí sim, você vai usar o pano de prato bonitinho. Entendeu? Você não vai comer agora, não? Você vai fazer mais uma carne, falta fritar um bife, fazer uma verdura, uma couve, um legume. Você não vai comer agora? Então você pega, tira ele do fogão, que a gente não coloca pano no fogão, já falei isso em outros vídeos. É o perigo pano no fogão. A chama dá outro fogo, pode passar e pegar fogo no pano. Então você reserva, um canto, uma mesa, um lugarzinho, tampado com pano de prato, tá? Você não vai comer agora? Então você deixa tampadinho aqui, ó. Tá? Pano de prato bonitinho pra tampar. Tá vendo? Mas tira do fogão, gente, não tampa no fogão não. Porque senão, esse arroz aqui também tá ótimo, tá no ponto também. Eu deixei ele pronto, também é adiantado, mas é o mesmo arroz, a mesma quantidade. Não vou deixar tampado também. Você vai falar assim, nossa, ela tá com duas panelas de arroz pronta. Mas eu vou te ensinar uma dica assim, ó. Arroz não estraga. Se você souber conservá-lo, não estraga. Arroz não estraga. Então você pega, como eu falei, potes. Esses potes podem ser levados no micro-ondas. Se você quiser tiver micro-ondas, você coloca e divide. Eu posso dividir as coisas, por acaso, estraga um, não estraga tudo. É bom ter dividido. Então, no caso, eu acho que dois dá. Então você pega, esses dois aqui. Aqui em casa, por exemplo, eu fiz duas panelinhas, não foi? As duas. Uma tava mais adiantada, pra mostrar pra você, pra não perder tempo no vídeo. E a outra aqui. Aí eu peço, sabe o que eu faço? Eu vou guardar num potinho, ó, soltinho a rosa. Vou guardar num potinho. Tá vendo? Ih, já tô. Tá vendo que arroz soltinho? Gente, esse tempero faz um gostinho, um cheirinho bom. Se vocês pudessem sentir o cheiro desse tempero, venha ensinar pra vocês. Aí você pega e guarda. Eu não gosto de enxergar na ponta, não. Sabe por quê? Aqui é uma porção boa, dá pra uma pessoa. Vai formar a gente pra almoçar com você. Você esquenta os dois. Você põe tudo junto só, você vai esquentar depois lá no micro-ondas lá. Aí esquenta tudo. E não é bom ficar aproveitando coisa esquentada, não, gente. Eu sempre faço. Negócio de aproveitar as coisas, não é bom. Aí o barato sai caro. Se azedou um feijão, você vai querer aproveitar, você vai comer feijão azedo depois, você passa o mal. Arroz também azedou, queimou, tá com cheiro ruim. Só se for uma quantidade muito grande. Mas eu não aconselho aproveitar nada, não. Eu aconselho assim, ó. Queimou? Pega e faz outro. Você tem que ter atenção, cuidado. Você vai treinando até aprender. Que cozinha, tudo é prática. Pode estar escrito no papel receita. Às vezes você fala assim, nossa, ela faz, deu certo, eu fiz, não deu. Por quê? Essa quantidade aqui dá pra uma porção. Então você pega, não tampa agora não, que tá quente. Igual eu te falei, se tampar coisa quente, a gente vai cozinhando. Aí vira papa. Papa você sabe, né? A gente aqui na minha cidade, a gente fala papa, uma coisa fica grudada. Cororoba, papa, fica assim. Tá soltinho, ó. Então você reserva, deixa esfriando. Aí depois que esfriar, tá frio, você tampa, aí coloca na geladeira. Não é no congelador, nem no freezer, na geladeira. Tá? Aí amanhã, eu vou ver se o arroz está pronto. Se quiser comer hoje, também pode, mas vamos supor que você vai comer amanhã, no jantar. Aí você pega, tira da geladeira, se você tiver micro-ondas, se você coloca essa quantidade aqui, ou então passa com outro potinho, você deixa o arroz um minuto e meio. Se deixar um minuto e meio no micro-ondas, ele já esquenta o suficiente pra você comer, ele fica fresquinho. Então você já sabe, se sobrar arroz, você coloca no potinho, espere esfriar, não tampa o arroz quente, senão ele vai acabar cozinhando mais. Espere esfriar, coloque na geladeira. Tá bem. Se por acaso, você comer tudo, tudo bem, não precisa. Aí esse aqui que nós fizemos também, vai ser pro almoço, tá agora, ou pro jantar. Se sobrar, a mesma coisa, você coloca no pote na geladeira. Se você tiver no micro-ondas, coloca no micro-ondas. Se não tiver, você pega uma panelinha, uma panela, depende do tamanho, da quantidade que você for esquentar. Aí você pega, vamos supor, você não tem micro-ondas. Tá isso aqui na geladeira? Você despeja aqui e esquenta na panela. Tá? No fogo baixo, você esquenta na panela. Uma coisa importante, quando você vai fazer uma comida, não vai tentar fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, não. Você tá fazendo comida, fica perto do fogão. Se o telefone te chamar, desliga ou apaga o fogo. Se a comida queimou, é porque você saiu de perto do fogão. Entendeu? É bom ficar por perto. Ou vai lavando uma panela, adiantando, já vai arrumando a cozinha da coisa que você tá fazendo pra não ficar sujeira. Mas não vai tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, não, porque sempre o prejuízo é no fogão. Tá bom? Espero que vocês tenham aprendido com uma receita simples e fácil do arroz, com tempero muito gostoso, ficou muito bom, né? Espero na próxima oportunidade encontrá-los. Por favor, assistam meus outros vídeos, acesse meu canal. Agradeço a todos vocês pela audiência, por me assistirem. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus.